O vídeo da semana passada certamente foi o mais trabalhoso que a gente fez até hoje. Eu acho que não somente da combinha, mas de todos os vídeos que a gente tem no canal, o vídeo da semana passada foi o que acabou tomando mais tempo da gente pelo tempo de duração do vídeo. E a grande verdade é que no final do vídeo a gente estava tão cansado que eu acabei esquecendo de alguns detalhes como o que a gente vai mostrar agora. Essa foi uma das soldas praticamente, e eu espero, a única que a gente esqueceu, pelo menos dessa etapa aí da cabine da combinha. Então para consertar ou para remediar o meu esquecimento da semana passada, aqui tem um remendo que a Bianca vai mostrar em aproximadamente 30 segundos. E aí E aí bom, uma meia hora depois da gente ter começado está feito um remendo aí, claro que é um remendo tosco, dentro da proposta da combinha aqui eu fiz uma chapinha um centímetro maior de largura e de comprimento mas, por exemplo, aqui faltou em torno de 2 ou 3 milímetros então, se você tem a intenção de dar um acabamento melhor você pode, eu não sei se a Bianca chegou a mostrar essa parte, será que chegou Bianca? acho que sim as chapinhas ficaram mais ou menos assim então aí você consegue preencher o vão com solda que foi mais ou menos o que eu fiz aqui e, eventualmente, você consegue dar um acabamento melhor com a lixadeira de qualquer forma, eu vou passar a lixadeira agora, porque essa peça tem muita oxidação, muita sujeira e logo, logo ela vai ser preparada junto com o resto das peças da Kombi Prontinho, então eu acredito que agora as partes da solda pelo menos dessa etapa da cabine a gente finalizou dá para perceber claro que dá para perceber dá para perceber muito bem o remendo aqui se a gente tivesse dentro de uma proposta de esconder o remendo eu teria que ter feito ele cortado um ou dois milímetros menor do que o o tamanho do buraco para fazer a solda mas eu acredito que a ideia não é essa a ideia é simplesmente fazer o remendo de uma forma prática da forma mais prática possível na verdade ainda que a gente tente manter uma certa harmonia e um certo alinhamento entre as peças muito bem então acabou toda a parte de funilaria teoricamente o maçarico não vai aparecer por aqui pelo menos nesse vídeo e nos próximos então qual que é a nova etapa agora? Bom a minha primeira série relacionada à pintura chamava-se Princípios da Pintura Automotiva e eu gravei numa época que o vídeo no YouTube não poderia ter mais do que 10 minutos então a gente acabou ficando com 26 episódios ali a série Sem Falsa Modéstia fez bastante sucesso a gente teve muito retorno de pessoas que conseguiram pela primeira vez pintar ou que conseguiram aprimorar tivemos algumas críticas o que é absolutamente natural mas em algum momento daquela série eu comento sobre a questão do uso da massa plástica aqui chegou o momento de a gente aplicar algum produto para nivelar para tirar as imperfeições grandes da superfície por exemplo eu fiz um remendo aqui que ficou bastante torto ainda que ele tivesse ficado bom eu não se fosse um reparo de um carro normal normalmente a pessoa não gostaria de mostrar uma cicatriz desse tamanho então sempre que você vai fazer uma intervenção na parte de de lanternagem na parte de funilaria você precisa dar uma nivelada no teu serviço aí para que ele fique bom então você tem duas alternativas você tem a massa plástica que é bastante fácil de trabalhar e você tem também o estanho que era um produto bastante utilizado antes da criação da massa plástica então a gente vai tentar criar tentar esclarecer todas as dúvidas possíveis eu vou colocar todos os prós e os contras de você usar um produto ou usar outro e dentro de toda todas as alternativas eu vou escolher o meu caminho eu vou escolher a minha alternativa da mesma forma que você que está assistindo pode escolher o seu dentre todas as alternativas possíveis há muitos anos atrás não existia massa plástica e as pessoas nivelavam a chapa com o estanho o estanho era uma barra mais ou menos dessa largura existem em alguns formatos e o funileiro vinha depois de ter feito esse serviço pegava o maçarico ia aquecendo a chapa e derretendo o estanho por cima ia colocando camadas e mais camadas de estanho ele ia fazendo alguma coisa quase que similar a brasagem que a gente fez aqui que eu ainda não lixei que ali a gente fez com o latão mas ele ia fazendo com o estanho e acumulando camadas camadas e camadas aí depois ele vinha com uma lima enorme e ficava horas e horas lixando ali se matando de lixar qual era a grande peculiaridade do estanho da mesma forma a grande peculiaridade do latão ele não aceita tinta por baixo ele não aceita ferrugem ele não aceita nada nunca você vai conseguir grudar um estanho ou um latão em cima de um pedaço de tinta quanto mais em cima de um pedaço de ferrugem então é natural a gente entender que para que você consiga nivelar com o estanho você precisaria ter metal exposto e metal puro sem contaminação sem sujeira sem ferrugem e sem tinta em algum momento ou provavelmente um funileiro condenado um funileiro cansado de ficar com uma lima enorme lixando o estanho ele sonhou ele fechou os olhos e sonhou em algum momento com alguma coisa que fosse mais fácil de aplicar e de lixar provavelmente a fadinha da massa naquele momento estava assistindo os pensamentos daquele condenado e deu inspiração para que um químico criasse a massa plástica e a massa plástica é uma mistura de um vai de um talco plástico com um catalisador e uma resina um catalisador muito parecido na verdade é o mesmo catalisador MEC que é utilizado quando você vai fazer uma laminação de fibra de vidro então a diferença principal entre a fibra de vidro que você tem como se fosse um pedaço de tecido que parece na verdade um saco de estopa que você vai jogando a resina catalisada e vai colocando aquela manta para formar de repente um puma ou para formar um pedalinho para formar qualquer coisa que você queira você vai montando o negócio devagar e a secagem é feita quimicamente pela reação química do catalisador então alguém teve a ideia brilhante de misturar resina que é quase ela é parecida com verniz é uma coisa viscosa e transparente parece com verniz PU você mistura com o catalisador e em algum momento aquilo ali vira um plástico então claro o nosso funileiro sonhador que queria o cotidiano dele facilitado foi atendido quando a massa plástica foi criada e por vários motivos porque você não precisa de calor no momento de aplicar a massa porque ela é muito mais fácil de lixar do que o estanho e se a gente for considerar só a questão da aplicação da fumaça que sai do estanho que o estanho é tóxico para a pessoa ali esse fator isoladamente ele já deveria condenar o uso do estanho para esse tipo de serviço como eu comentei o estanho era usado quando não existia a massa plástica então a vida do funileiro normal passou a ser muito fácil porque ele continuou fazendo o serviço com a mesma qualidade que ele fazia e no lugar de usar o estanho ele passou a usar a massa plástica a questão é que a massa plástica ela era mais tolerante a sujeira a tinta a ferrugem a terra a umidade do que o estanho que não perdoava nada disso então você acaba dando a possibilidade para que sejam criados atalhos aí ah eu não vou arrancar tinta aqui porque eu estou com preguiça aqui tem um buraco eu vou passar massa de qualquer jeito e vou pintar e um abraço e vai ficar pronto o carro então a massa é muito mais tolerante nessa questão então ela acabou ficando com uma imagem quase que pejorativa ah o meu carro tem muita massa ah porque o cara usou massa pô todo mundo vai usar massa isso é faz parte do serviço se uma pessoa virar para você e falar olha eu mandei fazer o meu carro mas eu falei para o funilheiro que eu não queria que ele usasse nada de massa o funilheiro só faz assim tá bom tá bom aí você vira as costas esse cara eu acho que só de sacanagem ele vai colocar dez vezes mais massa do que do que ele colocaria tá e aí me vem o cara ai vamos ver com o imã se tem massa aqui o estanho não é magnético tá então Zelão na hora que você tentar colar o estanho o imã num carmanguia por exemplo que as vezes tem mais de um centímetro de estanho dependendo do lugar dependendo do ponto que você for colocar o imã também não vai grudar e você vai achar que tem massa sendo que ele tem o estanho que é aquilo que você desejaria tá então a massa plástica ela é um mal necessário ela é necessária ou o estanho para que você nivele a superfície para que você consiga fazer um bom dar um bom acabamento deixar a superfície mais uniforme então o que a gente precisa deixar bem claro aqui que a massa é uma das melhores invenções do ser humano tá o que é o ruim é o uso que é feito da massa o mau uso que é feito da massa quando você aplica na ferrugem quando você aplica em cima da sujeira e assim por diante então dentro dessa perspectiva e para definir para deixar de forma bem clara qual é a nossa opção a nossa opção certamente vai ser pela massa por que? primeiro porque o estanho é difícil segundo porque se você estiver dando calor na chapa e estiver aplicando estanho e tiver dificuldade você vai acabar empenando a chapa e vai acabar colocando mais estanho e outra a vida é muito curta para você passar um mês com uma lima pesada esmerilhando aí um pedaço só para você dizer que o carro tem estanho ai Tonela mas eu vou restaurar meu carro no padrão original não existe isso tio carro original é carro original carro restaurado reformado você pode usar a palavra que você quiser é carro reformado acabou aí você pode entrar na questão do preciosismo e falar não eu vou fazer da mesma forma que era feito na fábrica com estanho boa sorte é uma escolha sua isso vai ter um custo para você isso vai ter um custo para a saúde do cara que for aplicar o bendito do estanho então o carro vai continuar sendo reformado igual a nossa combina está sendo a diferença é que você vai usar estanho a gente vai usar massa tá então o que eu acho que precisa ficar bem claro é o conceito de original original para mim é o não mexido do jeito que saiu da fábrica o conceito de reformado aí o conceito de reformado ou restaurado é bastante nebuloso na minha questão porque se você desmontou um carro inteiro teve que raspar até a lata teve que mandar fazer tapeçaria teve que mandar fazer tudo é um carro 100% reformado não importa se ele parece um carro original a grande questão é que quem vai se iludir com isso é um cara que provavelmente não viu a coisa real então você vai falar esse carro é tudo original tá bom eu acredito bom então nossa primeira escolha não ao estanho nesse caso sem a menor dúvida mas eu acredito que eu mesmo não usaria estanho em situação alguma porque eu entendo que a massa ela só vai ter benefícios e se não bastasse os benefícios no momento de você de facilitar a aplicação e facilitar o lixamento também vai ter a questão da flexibilidade ali que provavelmente ela é um pouco mais tolerante a massa é um pouco mais tolerante a um pequeno impacto do que um pouco de estanho eu pedi para a Bianca dar uma pausa porque eu sei que muita gente já deve estar reclamando ela vai usar massa e que não sei o que porque na TV a cabo não sei quem fez com o estanho então muito bem eu não assisto TV a cabo eu já assisti algum tempo atrás mas eu acho que o vamos dizer o nível técnico de uma forma geral tem sido trocado pela questão muitas vezes ali comercial tudo hoje em dia parece fácil há 10 anos atrás você assistiu um programa da TV a cabo tudo era um sofrimento hoje parece que é tudo fácil as pessoas fazem até pequenas evoluções pequenas dancinhas quando elas estão fazendo um serviço que na verdade a gente chora que quer jogar tudo longe enfim muito do que eu acabei aprendendo também na questão de funilaria e por que não eu casei eu casei em 93 em 94 em 94 em 94 teve o plano real e a gente a partir de 94 teve uma certa facilidade para comprar coisas que tinham preço em dólar e o que mais me encantava eram as revistas então eu me esbaldava com a Carcraft com a outra VW Trends e um monte de outras revistas mas a revista que eu mais gostava era a Excelência que é uma revista que só trata de Porches tanto antigos como novos existe até o site hoje em dia da revista para mim já não tem mais o mesmo apelo desde que a Porsche começou a fabricar caminhão eu gostava quando os Porches eram refrigerados a AR até o 996 me agrada bastante mas depois que eles começaram a fazer caminhão não fez mais tanto sentido comprar a revista e em algum momento eles lançaram uma matéria que o que não era normal na revista eles lançaram uma matéria que eles pegaram um Porsche 356 ano 51 a Bianca vai mostrar aqui de uma forma rápida e o carro era uma carcaça o carro estava pior do que o Bola de Fogo o cruzamento do Bola de Fogo com o Ratoeira 78 estava pior estava faltando metade das latas e eles fizeram a proposta de fazer uma reforma completa no carro tanto a questão mecânica quanto a questão de funilaria e aquilo me prendeu atenção eu não estava pretendendo fazer um serviço desse jeito mas na ocasião isso eu estou falando em 95 96 eu não tinha acesso à internet ainda não tinha TV a cabo então era uma fonte de informação fresca uma fonte de informação importada e para mim aquilo era muito importante para eu conseguir aprender um pouco a mais enfim eles pegaram o carro usavam a soda mig que para mim era uma novidade também eu nunca tinha nem visto como era uma soda mig na ocasião e aqui a Bianca vai aproximar a Bianca a gente vai mostrar algumas cenas aqui um outro carro doando as portas mas o carro estava um fracasso eu quero que a Bianca dê um pouco de atenção aqui aqui por exemplo no paralama estava tudo podre faltava um pedaço do paralama em relação a porta o que o cara fez aqui o cara fez uma tira ponteou com a com a mig e depois ele deu o acabamento o que ele tentou fazer aqui é manter o vinco perfeito entre os dois painéis ainda que isso tenha custado uma série de pontos de solda eu gostei bastante admirei bastante a reforma aqui eles estavam tratando também da paralela a questão de funilaria tinha a questão mecânica e a reportagem era pequena ela deve ter durado umas 15 edições e sendo que não eram nem edições sequenciais às vezes pulava era bimestral a revista às vezes você só ia ver outra história da reforma dessa desgraça quatro meses depois aqui Bianca mostra uma propaganda do maestro isso aqui me fazia sonhar muito quando eu via essa propaganda eu sonhava muito em conseguir as fitas VHS do maestro onde ele mostrava como fazia um motor aqui a gente já está na edição 92 eu posso garantir que eles trocaram praticamente todos os painéis do carro porque o carro a grande verdade é que o carro era um tremendo de um lixo então aqui por exemplo está todo furado igual estava a combinha eles mantiveram essa frente aqui eles acabaram trocando aqui e a grande briga deles era para fazer cada um dos painéis se alinhar em relação um ao outro aqui a briga continuava uma porta toda podre o cara tentando fazer uma parte de um paralama em vários pedaços esse tipo de coisa você não vai ver na TV a cabo mesmo que essa revista fosse fazer abril de 2000 mesmo que essa revista fosse fazer um programa na TV a cabo eles fariam de uma forma mais como é que eu diria mais esterilizada para não machucar os sentimentos dos mais frágeis então aqui o cara pegou um pedaço de chapa que poderia ser essa daqui ó Bianca mostra essa que está apoiada aqui ele pegou um pedaço de chapa e cortou e fez a curva de um paralama então independente do nível que você classifique as minhas habilidades na questão de funilaria eu tenho que dizer que essa reportagem essa revista em particular tanto quanto ou talvez até mais do que a conversa pessoal com funileiros me influenciou bastante volta aqui Bianca aqui depois que ele fez o painel aqui depois que ele fez o remendo olha ele somente ponteou ele somente ponteou com a miga ele não fez um cordãozinho e ele não fez nada aqui eu já preferi fazer um cordãozinho porque eu acho que fica melhor ou seja eu não estou seguindo o que o cara o que o funileiro fez a risca então aqui ele ficou travando uma briga por meses e meses entre peças lotadas de ferrugem com alguns remendos mais ou menos novos que ele conseguia aqui eu estou com uma edição um pouco anterior edição 86 e aqui a gente percebe o funileiro ele conseguindo colocar peças novas junto com algumas antigas então aqui é o porta-malas ali dianteiro próximo ao tanque então aqui ele encontrou essa peça para vender aqui ele não encontrou então ele teve que fazer remendos que ficaram mais ou menos assim olha eu tive provavelmente umas 50 ou 60 revistas dessas mas às vezes vem alguém aqui uma visita e eu acabo oferecendo para as pessoas então a última que eu tenho que trata dessa dessa reforma ou restauração se você prefere é a que mostra o carro preparado para receber uma capa de massa plástica então por exemplo aqui onde tinha o remendo que ele fez da chapa ele deu uma lixada mais ou menos igual a gente fez aqui embaixo olha ele vai ficar todo assim infelizmente eu não tenho mais a revista mas ele pegou uma massa plástica e passou no carro inteiro numa espessura de mais ou menos 8 milímetros o ponto depois que ele lixou o ponto que ficou com mais massa ficou em torno de 6 milímetros e claro alguns lugares ficaram praticamente sem massa então esse é um estilo vamos dizer que eles encontraram lá de fazer uma restauração esse carro não foi usado absolutamente nada de estanho nessa parte em particular do texto eles dão uma resumida da evolução que a massa teve desde a massa tem um pó de plástico misturado com uma resina lá eles tem uma massa que tem fibra como se fosse a fibra de vidro para dar um reforço maior e o que mais me chamava atenção era que em algum momento ele falou que algumas massas mais leves e sofisticadas que eles tinham lá tinham microesferas de vidro e eu fiquei bem encantado com isso eu falei porque era muito mais fácil de lixar era mais fácil de aplicar ela não deixava depois muito porosa a superfície e era muito mais fácil de trabalhar inclusive eles comentam que a massa pode ser aplicada inclusive em superfícies com tinta claro que na revista eles falam que os caras toscos ainda aplicavam em cima de buraco de ferrugem em cima de sujeira em cima de qualquer coisa mas o cara ele acabou fazendo aquele serviço ele deu praticamente uma capa da massa no carro inteiro lixou aí sim ele se preocupou com o nivelamento da superfície porque como vocês viram ele tinha solda igual essa daqui que vai ficar escondida ele tinha soldas como se fosse aqui ou aqui na última revista que o carro ficou pronto o carro ficou maravilhoso você olhava o carro parecia qualquer carro muito bem reformado e ninguém diria que o carro tinha vamos dizer ganhado uma casca de massa então ali eu percebi que a questão não é a massa a questão é como você aplica a massa a questão é o cara que está aplicando a massa então certamente a gente vai aplicar a massa aqui um detalhe quando a gente fez o carro do Gaban aqui a gente vai ter duas alternativas eu lembro que quando a gente fez o carro do Gaban eu apliquei o fundo fosfatizante antes de aplicar a massa porque eu gostaria de deixar a superfície perfeitamente protegida isso causou uma polêmica enorme bastante gente naquela ocasião comentou que eu não poderia ter aplicado em cima da parte pintada eu deveria ter aplicado direto no metal que ali eu teria problemas enfim de acordo com aquela publicação eles indicariam que você deveria estar com a chapa protegida igual aquela última foto que eu mostrei o carro estava todo no fundo só aquele pequeno remendinho ainda estava na lata depois eles aplicaram nas mais diversas condições ali no carro depois que eu fiz o carro do Gaban eu fiquei pensando eu falei pô mas o fabricante recomenda aplicar em cima da lata sim é verdade o fabricante recomenda você aplicar direto na chapa e por que? porque você falar que você está aplicando em uma superfície pintada é uma coisa muito vaga você pode estar aplicando em uma superfície pintada com guache com tinta a óleo com esmalte sintético que já está se decompondo já está caindo aí é claro a massa vai soltar e você vai falar mais uma vez que a massa não presta sendo que não é isso você tem que ter uma superfície boa para aplicação de massa então para que a gente escolha o nosso caminho eu procurei saber com o pessoal da 3M qual era a orientação deles e a orientação deles foi clara a gente pode aplicar em alumínio pode aplicar em galvanizados a gente pode aplicar em chapa exposta com reservas em superfícies pintadas porque eles não sabem o que significa superfície pintada então certamente se eles indicam alguma coisa que você aplique direto na chapa muito bem guardei essa informação e que fui conversar com o Portela falei Portela e aí e ele disse o seguinte para mim ele trabalhou por acho que 15 ou 20 anos na PPG como técnico e ele falou que o fabricante não pode justamente indicar que você aplique em cima da tinta porque você pode ter uma tinta se descascando toda exatamente o que a gente acabou comentando e aí a massa vai soltar e você vai achar que a massa não é legal e aí eu falei para ele eu estou numa situação que eu gostaria de isolar o carro inteiro a frente da Kombi inteira com o primer epóxi principalmente nessa superfície aqui onde a gente fez a maior parte das soldas ali para depois poder vir e aplicar a massa plástica e a gente acabou conversando e chegamos à conclusão que ele pela experiência dele ele falou que o primer epóxi é uma superfície muito estável e que vai suportar tranquilamente a massa então a minha opção aqui vai ser lixar toda a parte da Kombi isolar tudo com o primer epóxi aí sim vir e corrigir todos os defeitos que eu queira com a massa de poliéster não estou nela não quero fazer isso eu quero fazer o que o fabricante indica estou deixando bem claro que eu estou fazendo uma coisa na conclusão que eu cheguei eu vou aplicar em cima do primer epóxi porque eu quero se você for seguir a orientação do fabricante você vai dar uma lixada aqui com uma lixa 36 uma lixa 40 uma lixa 50 vai limpar a superfície vai desengraxar a superfície e vai aplicar a massa aqui como a massa de poliéster é uma massa muito mais evoluída muito mais fácil de lixar do que a massa plástica convencional a gente acaba usando a massa de poliéster no lugar da antiga massa rápida para corrigir pequenos arranhões que ficam depois que você isolou tudo com o fundo PU então como o fundo PU é uma superfície vamos dizer controlada não é uma tinta qualquer é um fundo um primer catalisado da mesma forma que o epóxi a massa de poliéster vai se ancorar muito bem então dentre as duas alternativas que a gente teve no momento de escolher o uso da massa eu optei por lixar toda a Kombi aplicar o primer epóxi em tudo e aí sim começar com as correções com a massa de poliéster bom além da cabine interna externamente a gente vai lixar ao mesmo tempo todas as pequenas pecinhas que a gente tirou da Kombi e elas estão todas reunidas aqui um detalhe especial é essa pecinha mais uma vez a gente agradece o Humberto e a Luciana por terem nos presenteado com ela que para a Bianca isoladamente a pecinha que ela mais tem mais tem consideração e ciúmes então agora finalmente a pecinha estava guardada na embalagem que ela veio cheia de WD-40 e agora ela vai receber o mesmo tratamento que as outras vai receber o primer epóxi mas antes disso a gente vai lixar para essa etapa para a gente preparar a carroceria para o primer epóxi eu vou começar nas partes mais críticas da Kombinha com a lixa 80 seco nas partes menos críticas por exemplo o painel aqui que está com uma pintura antiga ou com alguns descascados eu posso usar a 150 e depois disso eu posso dar uma repassada em tudo com a 220 então algo entre a 150 e a 220 eu acredito que vai dar a textura ideal para que a gente consiga uma base de ancoragem legal para o primer epóxi lembrando que além da superfície com o desgaste por igual está riscada por igual pela lixa ela tem que estar absolutamente seca e tem que estar livre de gordura e bastante limpa também então a gente vai começar a Bianca vai mostrar algumas cenas aí porque certamente é um serviço que vai demorar provavelmente um dia ou dois né Bianca é para lixar vale você usar a mão aonde você achar que precisa quando você precisar fazer por exemplo um cantinho igual aqui vale você usar um taco que pode ser feito de um chinelo ou uma borracha igual essa daqui e essa daqui eu quero agradecer o nosso amigo D'Angelo que sabendo que a gente ia precisar fazer isso daqui na Kombin alguns meses atrás ele trouxe para a gente uns 10 taquinhos nos mais variados formatos então D'Angelo muito obrigado e você já está devendo uma visita para a gente bom eu já devo ter lixado se a gente contar só o tempo que eu fiquei me debulhando aqui entre 4 e 5 horas porque a gente começou ontem à tarde é hoje de manhã lixei um pouco e agora estou aqui com a Bianca de novo então eu estou priorizando por dentro aqui a Bianca pode aproximar eu já eu e ela na verdade ontem a gente deu uma apagada aqui dentro da cabine com a 80 aqui onde tinha tinta provavelmente ainda original a gente usou só a 150 e o que eu vou fazer vou passar 150 aqui no teto também porque a tinta ali está bastante firme e assim que a gente acabar de lixar aqui a parte externa a parte interna desculpa das portas e da cabine aí sim a gente vai lá para o exterior onde é um pouco mais complicado bom apesar da sujeira a gente já bateu o ar colocamos o papel ali para restringir qualquer material de pintura que a gente aplique aonde exatamente a gente quer que é a cabine ali já tem as peças que a gente tinha desmontado da cabine peças variadas que também vão precisar receber um primer epóxi eventualmente um primer PU e pintura a cabine a gente já terminou de lixar primeiro com 80 depois com 150 agora a gente vai partir aqui para a parte externa tá e a parte externa alguns pontos como aqui eu vou aplicar lixadeira também e mesmo nos pontos onde eu não vou aplicar lixadeira por exemplo aqui eu já vou lixar com o taco para diminuir a quantidade de material que a gente vai deixar aqui por exemplo aqui é o que a Bianca estava observando agora há pouco a gente tem provavelmente um fundo antigo mal lixado e uma camada de tinta que ficou recebendo batidas aí talvez até da porta do salão então a gente vai continuar o serviço dessa forma eu acabei de falar com o Portela e a ideia aqui é a seguinte o que ele me orientou o Primer Epoxy a gente vai aplicar nas chapas que a gente não vai conseguir dar o acabamento final direto como foi o caso aqui ou onde tiver o metal exposto como aqui e aqui então por exemplo aqui não é necessário a gente aplicar um Primer Epoxy por vários motivos primeiro pelo desperdício porque não vai fazer sentido nenhum depois a gente vai ter que lixar e aplicar o Primer PU Tonela mas dá pra pintar em cima do Primer Epoxy até dá mas o que a gente definiu numa numa conversa eu, a Bianca o Daniel e o Portela é que a gente vai aplicar o Primer Epoxy somente onde tem metal exposto ou onde a gente vai aplicar a massa igual aqui e depois a gente vai isolar tudo que a gente vai pintar com o Primer com o Primer PU por dois motivos principais primeiro pra ficar mais fácil a visualização e segundo e o principal porque além de isolar a superfície ele tem um poder de preenchimento muito grande então pequenos defeitinhos eles vão desaparecer com o Primer PU o que não desaparecer a gente vai conseguir resolver com um pouquinho de massa de poliéster então agora a gente vai começar a dar uma lixada nas duas portas e na frente da combina ontem a gente finalizou a parte do lixamento por dentro e agora a gente vai lixar por fora a diferença é que por dentro você tem uma série de detalhes ali e você não tem uma superfície igual essa daqui então aqui a gente vai ter que tomar muito mais cuidado para evitar de criar um desgaste com a lixa em algum ponto específico e depois quando você olhar contra a luz ou dependendo do ângulo que você olhar você perceber que ela está meia cheia de buraquinhos então aqui por exemplo é um ponto que é uma grande tentação de você pegar uma lixa e tentar corrigir isso daqui só que se você fizer isso daqui depois você vai ter um pequeno afundado aqui a mesma coisa para esse outro pequeno defeito aqui então aqui no nosso mundo real a gente não vai remover a camada de massa provavelmente plástica provavelmente massa rápida que tem aqui e aqui inclusive a gente tem bastante como a gente já tinha confirmado alguns milímetros de massa não eu não vou remover a tonela você faz tudo pela metade você tinha que deixar tudo na lata então tudo bem você pode deixar tudo na lata vamos acompanhar o raciocínio o caminho que eu não vou seguir se você deixar isso aqui tudo na lata você vai tirar toda a massa que alguém aplicou aqui alguns anos atrás e você vai encontrar a porta a chapa da folha de porta totalmente ondulada e aí o que você vai fazer passar a massa tudo de novo e lixar tudo de novo ah não porque eu vou corrigir com não sei o que eu vou corrigir com não sei o que boa sorte vai usar estranho ótimo ah não vou trocar se tiver muito zoado vou trocar a folha de porta maravilha compra uma folha da porta e troca aqui a gente está indo pelo vamos dizer pelo método mais vamos dizer mais objetivo possível tentando conter os custos porque senão daqui a pouco a Bianca quando ela estiver mais velha ela fala vou vender essa Kombi não quero mais ter a Kombi quanto você quer eu quero uma Ferrari no lugar da Kombi porque a gente lixou porque a gente gastou isso porque a gente gastou aquilo não existe isso então a gente tem que sempre ter a consciência que o custo o dinheiro que a gente afundar literalmente na Kombi ele não vai voltar nunca seja na forma de produto seja na forma de tempo de horas empenhadas aí na Kombi então a alternativa aqui eu vou continuar na lixa 80 a seco e a única desvantagem da lixa seco é a poeira que ela levanta mas é muito mais vamos dizer muito mais rápido o corte dela é muito mais rápido então um outro ponto que eu gostaria de comentar então com o taquinho é a grande chance que você tem e com a lixa 80 que é uma lixa para você fazer efetivamente um desbaste de nivelar a folha de porta tá não adianta você porque aqui independente da alternativa eu vou deixar na lata depois eu vou corrigir e depois eu vou fazer não sei o que lá não adianta você achar que você vai tirar ondulações da chapa no momento que você estiver olhando para o fundo quando você estiver olhando para o fundo e ele estiver ondulado significa que você pulou essa etapa aqui você tentou evitar a parte do lixamento na etapa do desbaste e não do acabamento tá então aqui não tem alternativa a gente vai aproveitar a fatia vamos dizer assim a camada de massa que a gente tem aqui para lixa juntamente com o taco ela vai nivelar e ela vai tirar isso a limpo então em alguns pontos provavelmente vai chegar no fundo em alguns pontos pode ser que chegue até mesmo na lata em outros a gente só vai dar uma apagada nessa tinta então movimento que a gente vai fazer sem muita pressão alternando você não precisa seguir sempre o padrão você pode girar o importante é usar sempre o taco então no lugar é uma coisa que vai demorar um pouco então a Bianca vai mostrar somente algumas etapas a gente está com problema de luz aqui então não vai não vai dar para perceber muito como está ficando então a Bianca dá uma aproximada a mesma pressão e a mesma vamos dizer quantidade de passadas que eu dei aqui eu dei aqui nessas outras partes então a gente percebe que em algum lugar chegou no fundo alguns lugares chegou na tinta que estava por baixo em outros lugares chegou direto na lataria ou seja a camada de massa que tem aí ela está bastante ondulada e a gente só não percebia isso porque a Kombinha quando a gente encontrou ela a gente tinha problemas mais sérios do que a a folha de porta e também pelo fato de estar fosca a gente não percebia essa ondulação então vou continuar na lixa vou fazer a porta inteira a gente já deu uma geral nessa porta e a gente veio todo tipo de de marca inclusive aqui tem uma camada de uma tinta um bege muito mais vivo do que o bege que hoje é o original da Kombinha então isso daqui deve ter sido uma pintura do passado que um dono antigo mandou fazer com a lixa na etapa do lixamento que você estiver fazendo o desbaste é a chance que você tem de pegar a lixa ou com o taco da forma que você quiser e pegar a dobra da chapa não só aqui como em toda essa curvatura que normalmente enferruja normalmente sai a tinta antes dos outros lugares e a pessoa acaba não conseguindo dar um acabamento legal aqui então as vezes você olha o carro pintadinho mas você vê que aqui está meio meio áspero então agora literalmente você pode deixar no metal desse jeito e por que? porque a gente vai vir com o primer epóxi vai proteger a partir do primer epóxi se a superfície estiver boa você não precisa virar a lixa e ficar fazendo assim porque senão aqui você chega de novo no metal então a chance que você tem de deixar a dobra da chapa lisa é agora não é depois na fase que você pode considerar ou que você pode chamar de acabamento bom então a porta foi totalmente lixada com a lixa 80 e o objetivo aqui não é preparar para o fundo mesmo porque a gente não vai aplicar o fundo agora a gente antes vai vir com a massa de poliéster e eu pretendo antes disso aplicar todo esse lixamento ele está sendo feito além de adiantar a questão do nivelamento aqui para expor os pontos de lata para no momento que a gente preparar o primer epóxi a gente possa vamos dizer assim finalizar essa questão pelo menos na parte da cabine aí depois disso a gente vai fazer as correções com a com a massa de poliéster e aí sim quando tiver tudo corrigido a gente vai entrar com o primer PU mesma coisa que a gente fez na porta esquerda a gente agora fez na direita existem alguns detalhes muito profundos aqui que você tem que resistir a tentação de pegar o taco e ficar insistindo aqui porque senão você vai conseguir fazer isso daqui desaparecer junto com uma boa parte da massa no momento que você isolar com o primer PU vai ficar aquele afundado então aqui o que a gente vai fazer a gente vai deixar assim esse buraco no momento que a gente aplicar o primer PU a cicatriz vai receber uma camada muito fina de massa de poliéster então você gosta de massa raspa tudo na lata mas assim é o jeito mais vamos dizer objetivo da gente fazer o reparo se você raspar de novo eu vou repetir raspe tudo na lata que você vai se arrepender amargamente se você pagar para alguém raspar na lata para você isso vai te custar e vai te custar um dinheiro grande um dinheiro com o qual você provavelmente vai se arrepender ou vai considerar que a reforma não foi economicamente viável então planeje bem o que você vai fazer antes de sair removendo tudo antes de sair jateando carroceria jateando peça porque muitas vezes a gente vai preferir não saber o que tem por baixo principalmente se é quando a Kombi já está com a gente há dois anos a gente tem uma superfície relativamente estável não tem nada que saiu pipocando aqui nesses dois anos que a gente tinha a Kombi já continuou a mesma catástrofe desde o dia que a gente comprou até hoje não teve nenhum ferrugem que foi aumentando de tamanho então a gente se sente bastante seguro para considerar que o que a gente tem aqui por baixo seja lá o que for está relativamente estável bom com as duas portas prontas a gente está na hora já de finalizar o vídeo eu só vou dar uma lixada aqui na frente da Kombi e a frente é a mesma coisa que a gente teve que fazer nas portas as portas eram painéis planos painéis que a gente precisa manter nivelados aqui por outro lado a gente tem uma série de curvas a frente da Kombi o rosto da Kombi é todo arredondado então a gente vai precisar tomar muito cuidado se a gente for usar o taco esse taco aqui por exemplo você pode usar aqui que é uma superfície mais ou menos reta se você for usar aqui você vai criar um padrão de desgaste quadrado numa superfície arredondada então o taco a gente vai usar dessa forma mais ou menos até aqui o restante por exemplo superfícies assim dá pra pegar um taco esse igual o D'Angelo deu pra gente você até pode tentar usar um chinelo tipo um havaiana se for usar um croque não dá porque a sola dele é toda é toda cheia de relevo e ela não vai segurar a lixa legal mas um havaiana vai muito bem nessa hora aqui igual a gente já usou várias vezes o o a parte de trás ali do chinelinho velho da Bianca quando não servia mais então aqui a gente vai fazer mesma coisa lixamento a seco lixa 80 e respeitando vincos e tomando cuidado com o taco aonde você entender que é preferível você fazer o lixamento a mão você faça vem pra cá vem pra cá que a lixa vai comer agora a 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 Bom, a gente está usando esse taquinho aqui de... Não sei o que é isso aqui, é uma borrachinha bem macia. E a gente evoluiu bastante aqui no serviço da combina. Então daqui para o final do dia não vai ser nada além disso que a gente já mostrou e já explicou. Então a gente vai finalizar esse vídeo por aqui, considerando que a semana que vem, quando vocês, no próximo vídeo, a gente já vai estar com a cabine completamente lixada e pronta para receber uma demão de primer epóxi nos pontos que estiverem expostos aí na chapa para que a gente possa começar a dar o acabamento na combina. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistirem os nossos vídeos e até a semana que vem.